É um prazer enorme para o Jardim Botânico, uma honra e importante para o Jardim Botânico receber os diálogos da Lanoa, assim como qualquer discussão sobre mudança climática. Vamos aqui trocar ideias, trocar impressões e ver como podemos crescer para que sairmos de um ponto A, onde esse é um mundo de aquecimento global irreversível, para uma reversibilidade nessa tendência. A atividade é de diálogo, então basicamente a gente vai ter muito espaço para ouvir cada um. E aí quando a gente perguntava, e aí você está satisfeito? Eles diziam, melhorou a qualidade de vida, as crianças, principalmente para as crianças e para os idosos. A gente tem a missão de ofertar o crédito orientado. Então não é você simplesmente ceder esse crédito. É você fazer orientação, fazer acompanhamento do negócio, do empreendedor, verificar se está fazendo diferença no negócio. Então depois que o projeto chegou, eu acho que abrilhantou as mentes, abriu os nossos olhos. E aí 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 E aí